Frita o pastel, passa a farofa, traz o churrasco, manda o brigadeiro, enrola o temac? As comidas que a gente bota todo dia no prato ajudam a gente a entender mais sobre o nosso passado e o nosso presente. Elas ajudam a entender a história, a organização social e até a política do nosso país. E boa parte dessas comidas está no genuinamente brasileiro restaurante por quilo. Numa garfada, a gente pode encontrar as nossas heranças indígenas, ou então refletir sobre a exploração pecuária do campo, ou ainda pensar sobre o papel da agricultura familiar na nossa alimentação. Sem falar nas conexões que uma mordida ou gole pode suscitar sobre as influências da cultura estrangeira na nossa culinária. A tradição e a invenção, o artesanal e o ultraprocessado, o gourmet e o furreca. A comida é uma expressão da cultura, do modo de viver de um povo. Nessa série de vídeos, o Nexo dedica um episódio para cada comida e conta como ela explica o Brasil. Todo mês, aqui no nosso canal no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho